Venha pra você conhecer o Caribe Vamos pra ficar e renascer eu e você Tantas ilhas, tanta beleza Cê vai ver, vamos pra ficar e viver Eu e você, eu deixei meu Caribe Pra chegar até aqui, Brasil Me apaixonei por você, que me abriu a sua alma Agora quero te levar pro meu Caribe Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Do Caribe, vamos, pra ficar e renascer Eu e você, tantas ilhas, tanta beleza Cê vai ver, vamos, pra ficar e viver Eu e você, venha A gente vai dançar, se emocionar Um reggae na Jamaica, um som a salsa em Cuba Um calypso em Trindade e um zúco na Martinique Cê vai sentir, tanta alegria, tanta força Como se estivesse no Brasil Seremos dois, dois, um, seu país Pois a minha alma é igual a sua Isso é o Brasil Isso é o Caribe A não ser, a não ser, a não ser Venha, pra você conhecer o Caribe Vamos, pra ficar e renascer eu e você Vão das ilhas, tanta beleza, você vai ver Vamos, pra ficar e renascer eu e você Não sei o que fazer Pra tentar te esquecer Não sei mais o que fazer Pra te esquecer Me lembro de você Se chove Ou se nasce uma flor Eu posso te sentir Nos raios do sol Quando beijo a minha pele ao deitar do dia Seja lua ou nascer de sol Montanha ou na sol Todo vento lembra você Naturalmente Naturalmente você Não sei o que fazer Pra tentar te esquecer Não sei mais o que fazer Pra te esquecer Quando eu te vi de longe Sabia que era teu Mas você se foi Mas você se foi E anoiteceu E anoiteceu A sombra que te roubou de mim Seja lua ou nascer de sol Montanha ou nascer de sol Naturalmente Naturalmente você 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 Me falta você Não chove sem você Me falta você Não chove sem você Me falta você Não chove sem você Me falta você Seja lua ou nascer de sol Seja lua ou nascer de sol Montanha ou na sol Todo vento lembra você Naturalmente 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 Eu não sei o que fazer Me deixa senha Você se afasta Eu não posso esquecer você Naturalmente 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 Você 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 Eu não posso esquecer você Eu não posso esquecer você É o que fazer Eu não posso esquecer você Eu não posso esquecer você Oh 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 Quem vem na dípele preta Quem me dá pelo sol na Bahia Não tem futuro Não tem futuro falai São desprezadas na casinha diareia Não tem pa, não tem pa Nem um dia Tem que confiar em você E traçar o seu caminho Sem nada você nasceu Mas o mundo vai ser o seu G Tem que confiar em você E traçar o seu caminho Sem nada você nasceu A noite ela faz lição de casa Com a luz triste de uma vela São duas horas a pé até a escola Mas a G Mas a G Mas a G É boa aluna Hoje pra G É nova vida Se sangrou Sua família Pra quem entra Pra ser uma faculdade Pra ser uma faculdade Renomada Isso Vai ser o seu batalhar Assim vai vingar sobre a vida Ela que não tem E nunca teve nada Se você tem vida machucada Se você tem vida machucada Tem que confiar em você Tem que confiar em você Tem que confiar em você E traçar o seu caminho Se nada você nasceu Mas o mundo vai ser seu G Mas o mundo vai ser seu G Vai ser seu G Seu G Hoje pra G Hoje pra G É nova vida Trinta anos passaram Se mudou pra Brasília Ontem foi eleita Pra presidencia Brasileira A nova dona A nova dona É de pele preta Ela que Não tinha pão Não tinha pão Nem um dia Tem que confiar em você E traçar o seu caminho Se nada você nasceu Mas o mundo vai ser seu G Tem que confiar em você E traçar o seu caminho Se nada você nasceu A nova dona É de pele preta É de pele preta Segunda Em Tchau Luz Tchau 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 Música Eu teria feito tudo por você Seu cabelo amarelo Atravessaria o mundo por você Só por seu cheiro carameiro Botei um pouco mais de azul no céu Pra ver o meu cinza virar Amarelo como o sol da sua terra Amarelo como a areia do seu mar Amarelo como a sua bandeira Música Música Amarelo Eu daria o mundo inteiro pra você Céu, estrelas, mil castelos Até nossa vizinha já falou pro seu Que anda difícil achar amor assim Amarelo, perdeu sua vida inteira Amarelo, esqueceu-se do seu lar Amarelo Amarelo Apagou meu caminhar Amarelo 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 Quando cheguei Só entro no jogo porque Estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho desaforo Que diz o meu nariz arrebitado Que não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho A menina dança dentro da menina Ainda dança E se você fecha o olho a menina Ainda dança dentro da menina Ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você nascer Nascer o que há Quando cheguei tudo, tudo Tudo estava virado Apenas viro, me viro Mas eu mesma Viro os olhinhos Quando cheguei tudo, tudo Tudo estava virado Apenas viro, me viro Mas eu mesma Viro os olhinhos Eu só entro no jogo Porque eu estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho desaforo Que diz o meu nariz arrebitado Que não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto do cisco No canto do olho A menina dança Dentro da menina Ainda dança E se você fecha o olho A menina ainda dança Dentro da menina Ainda dança Até o sol Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você nascer Nascer o que há Quando cheguei tudo, tudo Tudo estava virado Apenas viro, me viro Mas eu mesma Viro os olhinhos A menina dança E se você fecha o olho E se você fecha o olho E se você fecha o olho A menina dança A lhe vira se é o plézia Dão moujvã ni poésie Ika gizé, ika tjaka, ika tounen Kamache pa woi 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 A menina dança Ika entré, ika kou, ika detounen Ika soui, laisse placer, embalancer Mi bel gabelza, koumanse woi A menina dança A lhe vira se é o plézia Dão moujvã ni poésie Ika gizé, ika tjaka, ika tounen Kamache pa woi 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 A menina dança Vem contra a menina A menina dança A lhe vira se é o plézia Não, não me tivaram E nas meninas dançam Dança Ika достé, ika soui, ika tjaka A menina dança Olha como ela dança, olha Olha como ela dança Ai meu Deus do céu Eu vou dançar com ela É assim E ela, e ela chega Dentro da menina ainda dança Ei, nunca gostei Fica suplente, fica chateiva Fica gostei, oi A menina dança Eu vou dançar, eu vou dançar A flama ela dança Eu vou morrer Yeah, just look at you You so happy building a new Babylon But guess what As in the book at the end You still alone Yeah, just look at you You so happy building a new Babylon But guess what As in the book at the end You still alone You've got the money, the bribes and the lies to build You're new Babylon You've got the faith and the power to unmask you Guess what You still alone You've got the money, the bribes and the lies to build You're new Babylon You've got the faith and the power to unmask you Guess what Guess what Yeah, just look at you You so happy building a new Babylon But guess what As in the book at the end You still alone No, 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 no Just look at you You so happy building a new Babylon But guess what As in the book at the end You still alone You've got the money, the bribes and the lies to build You're new Babylon You've got the faith and the power to unmask you Guess what You still alone You've got the money, the bribes and the lies to build You're new Babylon You've got the faith and the power to unmask you Guess what One peace, yeah One love One peace, yeah One love Una-na-na One peace, yeah One love One peace One love One piece, one love Time, time, move Time, time, move What you build is only taste of blood For you there is no sister, no brother People say that you are more than mother You kill in the name of power, it's so sad, it's so sad What you build is only taste of blood For you there is no sister, no brother People say that you are more than mother You kill in the name of power, it's so sad, it's so sad What do you say? What do you say? What do you say? O que você diz? 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 Filho da escravidão O senhor pode mandar Dessa vez faça ou não?